Oi gente, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Matheus. Eu sou o Otávio. E hoje nós vamos falar como nos assumimos. Hoje é um tutorial. Olá, no diário de hoje você vai aprender a como se assumir. Mentira. Mentira porque cada um tem um caso. Cada um tem o seu momento, o seu tempo, o seu time. Hoje a gente só vai compartilhar com vocês como foi essa nossa experiência. Como que ele se assumiu, como eu se assumi, como nos assumimos e como nós assumimos. É incrível que pareça, foi juntos. Foi junto a gente, né? Mas a gente vai contar aí no decorrer do vídeo. Pra começar, dedinho no like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? Salve o vídeo, deixa muitos comentários e compartilha com o geral. Bastante comentários. Se a nossa história for parecida com a sua ou não. Comenta aí também como foi a sua história, se você já se assumiu ou não, se você tem vontade. Então a gente quer saber tudo, deixa aí nos comentários, tá bom? Tá de olho no comentário. Aproveitando também, se você ainda não viu, um dos vídeos anteriores Foi como que a nossa história de amor, assim, gente. Mas vamos olhando, né? O começo da nossa história de amor. O começo da nossa história de amor, a gente se conheceu. E foi como a gente se conheceu. Lá a gente falou tudo. Desde quando a gente se conheceu até a primeira vez que a gente se beijou. A primeira vez que toquinha esse nó. Então volta aí em um dos vídeos pra você assistir e também, tá? Se você não compartilhar ainda esse vídeo aqui, não precisa nem falar o que tem que fazer. Eu falo, compartilha, por favor, gente. Então bora começar esse vídeo. O momento que a gente se assumiu, a gente já estava namorando, tinha um ano e meio. Então já tinha muita coisa acontecendo ali, né? É. A gente passava com bastante dificuldade de se encontrar como que a gente não era assumido. Também morava loja e tal. Ficando cada vez mais difícil dar desculpa, né? Foi uma época que a gente já tinha muitos planos. A gente já estava querendo fazer várias coisas. Só que a gente não conseguia porque a gente não era assumido. Tipo, era meio difícil pra gente. E a gente é meio que esse, hum, não vai dar. Quebrar a cabeça, às vezes o poder do que, né? E tudo que a gente fazia era com base no medo, gente. Pelo amor de Deus. Tipo, se a gente ia se encontrar, era medo de alguém viajar. Se a gente ia sair junto, era medo de alguém viajar. Tudo, tudo. Pra vocês terem noção, a gente era muito neurótico com isso. Mas acho que todo mundo que pega nessas escondidas tem uma neurazinha, né? Sim. E aí a gente passava por muita coisa assim que a gente não estava mais afim. Tipo, não estava mais aguentando, sabe? Meu, um ano e meio de relacionamento, já? A gente já estava, a gente vai ter que se assumir, a gente vai ter que se assumir. A gente já estava se preparando assim, pra ver como seria a reação das pessoas. Mas não era algo que a gente ia fazer naquele momento. A gente já era uma ideia que a gente tinha mais afimente. Porque a gente tinha mais medo ainda de se assumir do que realmente fazer o que a gente estava fazendo, né? Assim, a gente estava com medo dos pais, com medo dos amigos, medo dos parentes, medo... Eu acho que quase... Que susto. Medo. Quando a pessoa, assim, vive nesse mundo de um fechado, assim, dentro do armário, eu acho que tudo... Tudo assusta. É, tudo tem um pouquinho de medo da reação das pessoas, enfim. Porque a gente já cresce meio que com esse pensamento de que isso é errado, que não sei o que, não sei o que lá e blá blá blá. Aí, a gente tinha que ficar se encontrando em metrô e rua abandonada, então a gente passava por muitos perigos. Na igreja, nada aconteceu com a gente, né? Nesse meio tempo. É verdade. Não, tem uma vez que a gente quase foi roubada. Quando? Aquela vez que a gente entrou num motel. Ah, na rua, gente? É do céu. Acho que a gente só entrou num motel. Não, a gente entrou num motel porque eu estava com medo, mas a gente já estava querendo procurar um motel. Porque a gente ia procurar um motel mais longe possível, longe de movimentação. A gente não conseguiu ver. E aí ia para um lugar meio perigoso. E aí, a gente já passou por cada coisa. Voltando à história de como a gente se assumiu, eu acho que, tipo assim, se fosse tudo planejado, não teria dado tão certo. Porque quando você planeja as coisas, tem várias chances de dar errado. E como foi ali acontecendo sozinho, eu falei, então, vai. Ó, eu já frequentava a casa do Sr. Otávio, né? Na época. Eu também frequentava a sua casa. A gente era amigo, né? A gente era parte. Um ano e meio, né? Não tem nem como não frequentar. Então, eu já tinha feito amizades com a família dele, já tinha feito amizades com a minha família. Então, tipo assim, minha mãe já estava analisando os contatos dele, já ganhou os status de WhatsApp, essas coisas assim, sabe? Aí, acho que ou a gente estava meio que brigadinho, eu postei uma frase de uma música sertaneja, ou a gente estava se assumindo para você o meu amor verdadeiro. Eu acho que você só postou a música, porque a gente não estava brigado, porque a gente estava conversando nesse dia, né? Sim, a gente estava conversando. Então, postou alguma frase de uma música sertaneja, assim... Sabe esse videozinho fofinho, que fica com a legenda, assim, da música e tudo mais, romântico, apaixonado, blá, 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 blá? Ele postou o status dele. Como? Mas, gente, é só uma música, beleza, né? Jogou! Aí, aí minha sogra chama, né? Um cara, na época, minha tia, né? Ai, que fofo, está apaixonado! Tipo... Aí eu falei... Sim! Sim! E nisso, eu já estava em contato com o Otávio. Só os prints! Só os prints mandando! Olha o que sua mãe mandou! Olha isso! Assustado, gente do céu! Aí, nisso, meu coração já estava... Eu estava sozinho em casa. Você estava trabalhando? Estava... Não! Acho que você estava em casa também. Não, eu não estava em casa, não. Acho que eu estava trabalhando. Eu estava em casa nessa época, que era de tarde, eu estudava de manhã. E eu cuidava da minha irmã. Nessa época, não tinha ninguém em casa, só eu e minha irmã, porque minha mãe estava trabalhando no shopping. Aí, beleza, continuando. Aí, ela mandou assim... Ah, que legal! Posso fazer uma pergunta nisso? Eu já estava, né? Ele me mandou um print e eu falei... Pronto! Ela falou... E aí, amor? Acho que ela vai perguntar de você, que a mãe dele não é burra, né, gente? Mãe também, né? Quase todas as mães não é burra, sempre, né? Só ela quer assumir, tipo... Aí, eu mandando tudo para o print e para o Otávio. Falei aqui, olha o que eu queria agora, eu vim agora. Aí, o Otávio já gelado, né? E eu gelado. E a mãe dele pega e pergunta... Essa pessoa é o meu filho? Gente, nessa hora que o Matheus me mandou, sabe quando o coração para, assim, tipo... Você fica assim, sabe o que responder? Aí, a gente ficou alguns minutos antes de ele responder, não. Ele estava esperando... Esperando, tipo... A ordem dele para me tirar ele do armário. Fala... Vem, Otávio. Sai logo dele. Aí, eu falei assim... Ah, quer subir? Fala. Já que está perguntando, fala. Aí, eu só mandei... É. Aí, eu acho que ela perguntou... Vocês estão namorando? Não, essa pessoa é meu filho. Só? É. Essa pessoa é meu filho? Eu falei... É. Aí, nesse... Tá. Aí, né? Sabia que a gente já estava no envolvimento. Eu, Otávio. Aí, ela começou a me ligar. Eu me desesperei. Perdi o rumo. Não sabia o que fazer. Aí, nisso que ele falou para ela, acho que ela nem precisava responder. Eu não sei que ela começou a me ligar. Eu estava em casa. Ela estava passando mal do trabalho dela. Eu fiquei tão desesperado, gente. Sei lá. Começou a passar tanta coisa na minha cabeça. Tanta coisa. E eu era um pouquinho dramático, assim. Só um leve dramático, assim. Uma coisinha só para dar um charme. Aí, eu comecei a pegar minhas roupas. Falei que ia sumir. E aí, embora. E mandando mensagem. Falei que ia sumir. Falei, calma. Acabou de encontrar. Não sei lá. Mais um pouquinho. O Fabio poder sair do trabalho. Ah, eles estavam trabalhando. Aí, eu pegando minhas roupas. Colocando na bolsa. Eu estava com a minha irmã. Aí, eu peguei. Deixei minha irmã com a vizinha. Gente, olha a irresponsabilidade. E tinha trilha sonora? Tinha. Adele. Era hello, né? Hello. Então, eu estou criando essa música na rádio. Mas, vai. Hello. E aí, eles chorando. Pegando a sopinha. Nossa, jogando. Mas, eu vou estar aqui para casa. Eu era um pouquinho dramático, gente. E falava para mim que ia subir. Porque nunca mais ninguém ia ver ele. Era o fim do mundo, literalmente. Aí, eu saí de casa, correndo, assim. Entrei no metrô rapidinho lá. Aí, eu encostava a cabeça no vidro, assim. Aí, eu imaginava que eu estava no clipe. E ele não queria falar para mim onde estava. E a mãe dele ligando para mim também. Falando que era culpa era minha. E ele falou que o Otávio queria sumir. Ele já tinha falado para a família dele que ia sumir. O que... Não, não falei para ninguém. Só falei para ela. Eu acho que ela estava mais desesperada. Não, eu acho que ela chegou em casa. Viu que eu não estava mais lá. Viu que eu tinha pegado. Só voltou a deixar a cartinha, né? Mãe, estou sumindo. Desculpa, mãe, por isso. Aí, eu lembro que eu encontrei o Matheus no metrô. Consegui? Não, eu convenci você. Eu encontrei ele lá. É, foi. Aí, ele ficou me acalmando, acalmando e tal. E a cabeça me deu um tutututu. Não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Mas agora já foi. Eu não tenho como voltar atrás dele. Por que a gente fez isso? Por que a gente fez isso? Aí, nisso, o meu irmão começou a me ligar. Falando que estava tudo bem. Que era para eu voltar para casa. Que não tinha nada de errado. Que não sei o que. Que não ia acontecer nada. Aí, enfim. Só que na minha cabeça, não tinha como entender muito. Aí, ia para a segunda parte. Que a gente decidiu o quê? A gente decidiu junto lá naquele momento. Falou, agora que você se assumiu, chegou a minha hora. Chegou a vez do Matheus, também se assumiu. Falei, já que está o Luiz já assumindo, já vai. Já que um soltou o peito, bora se cagar inteiro. E aí, ele fez o que, mandou mensagem para o senhor? Mandei mensagem para a minha irmã. Falando que era sério para ela me encontrar na praça. Está bem, Tânia? Mandei mensagem para a minha irmã. Falando que era super sério para ela me encontrar na pracinha lá da casa. Da rua da casa dele. Ela falou para quê? Eu falei, vem que é muito sério, daí. Preciso te contar um negócio, não sei o que, não sei o que lá. E foi assim. Aí, a gente estava no cantinho, lá no escuro, lá na pracinha. E eu estava junto ainda na hora. Sim. Tem que me apoiar, né? Aí, eu falei, Daiane. Ele chorando já, tadinho. Aí, eu falei, Daiane. Ela olhou para a minha cara e falou assim. Você é viado? Direto. Pá. Eu nem falei. Ela falou, você é viado? Eu falei, sou. E ele é seu namorado? Eu falei, é. Você namora com ele? E eu lá atrás assim, tipo. Tá bom. Aí, ela falou, tá bom. Eu falei, agora você vai me ajudar a contar para a minha mãe. Eu falei, eu contei primeiro para você, para você contar para a minha mãe. Ele queria que ela falasse, ele não queria falar. Na hora, sei lá, né? Eu falei, você vai me ajudar a contar para a minha mãe. Ela falou, não, não conta hoje não, porque a minha mãe está ruim, está com dor de cabeça. Acabou de chegar do trabalho, está passando mal. Minha mãe é aquela mulher que é super emocionada. Tipo, se tiver uma emoção muito forte, ela nos maia. A minha mãe é muito emocionada. É, aí eu fiquei com medo de dar um treco na minha mãe também, né? Falando, eu vou... Você contou naquela noite? Na noite, não. Ela falou, faz assim. Amanhã, se a mãe chegar bem, a minha irmã falou que ia sondar o terreno, assim, né? Se minha mãe chegar bem, esperar a minha mãe se alimentar. Comer, se acalmar, continuar do trabalho, para depois contar. Aí, beleza. No outro dia, ele já tinha ido para a casa dele. Minha mãe chegou do trabalho, se alimentou, descansou um pouquinho. Aí, eu falei para a minha irmã, e aí? Ela falou, tá bom, vamos lá. Aí, eu falei, sai quando dá para a mãe, né? Ela falou, não, só vou ficar sentada lá do lado. Ela foi o moral, vai, você consegue. Aí, minha mãe estava assistindo TV, né? Aí, na hora, eu pausei, eu mutei a TV, deixei no mudo. Sentei lá do lado dela, daí ainda deitou do lado. Eu falei, mãe, preciso te contar um negócio muito sério. Aí, ela falou, o que, Matheus? Aí, eu falei, eu gosto de homem. Eu não falei o sangueiro, eu não falei. Eu falei, eu gosto de homem. Tá, gente. Aí, minha mãe pega e dá um minuto assim, é o que? Aí, agora não. Ela falou, é o que? Eu falei, é isso mesmo, que eu não conseguia falar de novo. É isso mesmo, ei. Aí, minha mãe ficou quieta na hora. Aí, ela falou, ela não falou nada, ela só começou a chorar, fiquei lá um tempo do lado dela. E ela continuou chorando. Daqui a pouco, ela se acalmou. Eu falei, você vai contar para o pai. Eu vou contando para as pessoas, empurrando para o próximo. Agora, você vai contando. Aí, ela falou, não, nunca que eu vou contar uma coisa dessas para o seu pai. Aí, eu falei, chamei o meu pai, né? Ele veio, teve praticamente a mesma reação da minha mãe. Só que ele não chorou nem nada, ele só saiu andando. Ele falou, é o que, menino? Eu falei, é verdade. Aí, ele saiu andando. Foi essa a reação do meu pai. Meu pai é meio neutro, gente. Até hoje. Minha mãe contou para o meu pai, sei lá. Ele também não falou nada. Aí, foi passando os tempos. Foi pronto. É, tipo, demorou alguns meses, assim, para as famílias. É, para a gente realmente começar a frequentar, assim, a casa um do outro. Vamos dizer que demorou mais um ano e meio, assim, para ficar, tipo, agora está, tipo... Normal, tipo, chamar de gerrinho, sobrinho, não sei o que. Não chamar de gerrinho, não é nada. Mas, tipo, frequentar normal, sem ter aquele medinho, nem nada, sabe? Sem ter aquele clima no ar, sabe? É, é isso, gente. É uma história de assumição. Assumição? Nem sei se existe essa palavra. Eles vão procurar. É, essa é a nossa história de quando nos assumimos. Homo sapiens. E é isso. Eu tirei ele do armário, né? Eu tirei ele. Me arrancou do armário por causa do Jorge Mateus. Vamos ver o Jorge Mateus. E foi isso a nossa história. Foi tudo acontecendo do nada. Por isso que eu falo, tudo tem que ter seu tempo, sabe? Porque a gente nem se plane... A gente nem se planejou. E aconteceu, porque era pra acontecer naquele momento. Era pra acontecer. E, tipo, eu acho que não foi tão ruim quanto eu imaginei. Tipo, foi bem mais fácil. A pior parte... A família e tal. Acho que a pior parte pra mim, pra família, foi eu ter feito esse escândalo todo. De ter sumido, saído, falar do que ia assumir. Acho que foi por isso que... Mas não façam isso, porque é pior. Entendeu? É, mas você é conversado assim, né, gente? É. Mas foi isso. Hoje em dia eu sou mais calmo e eu não faço tanto drama, não. Eu acho. Pelo menos. Eu acho essa cara aí. E hoje tá tudo bem, tá tudo certo. E tá tudo certo. A gente tá morando junto. A nossa família tem uma boa convivência, já hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até essa parte aqui e ainda não deixou o like, compartilhou o vídeo e salvou. É, porque você é falsa. Então, faz o favor, já faz tudo que tem que fazer. Compartilha, se inscreve, ativa o sininho de notificação e segue nossas redes sociais, hein? E conta aqui uma história também como você se assumiu, o que você tá achando e tudo mais. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.